Música O ABC vem em uma sequência de jogos desses vídeos e como é que o senhor está fazendo para montar o elenco? Já que eu lembro que lá em cima o senhor comentou que a equipe está 100%, mas hoje a gente viu que perdemos passos machucados. É, boa noite. É difícil a gente falar, nós estamos montando a equipe conforme o estado de cada atleta. Hoje a minha intenção era nem poder usar o alemão. Eu pedi para ele vir, ele estava com um problema muito forte no tornozelo, então não tinha muita condição para isso. Mas devido a nós não termos nenhum zagueiro, nenhum lateral ali assim, com uma característica do lado esquerdo, eu poderia ter que utilizar algum desses direitos na esquerda também. E aí nós precisamos ter colocado, e aí eles tivemos mais uma infelicidade dele sentir. Então estamos dia a dia vendo quem o departamento médico nosso libera, fala que tem condição, sentindo os atletas para que a gente possa montar a equipe. Agora o resto é muito diálogo e recuperação, não tem muito mais o que fazer. E mostrar vídeos, ir acertando, algum ajuste muito pequeno de treinamento mesmo. Fernando, um jogo com muita alternância de momentos, né? Inclusive o ADC conseguiu fazer os gols, quando estava até tendo uma pressão maior do adversário do América. Eu coloco que a partida foi um primeiro tempo equilibrado, mas que nós tivemos bons momentos, conseguimos controlar bem. O segundo tempo, acho que até os 20, 20 e pouco, até nós fazermos o gol, também tivemos um bom controle. Não oferecemos perigo de chegada, mas tivemos o controle de posse na organização ali, ficou um jogo disputado. Depois que nós fizemos o gol, aí sim, eu acredito que o adversário jogou para cima, veio, tomou iniciativa, teve ali os minutos finais principalmente, o gol, acho que foi 37, 38. Dali para o final, eles foram melhores, assim, de nos encurralar, de ter esse ímpeto maior contra nós. E aí nós tivemos a felicidade de acharmos essa última bola com o Alan, que aproveito também para parabenizá-lo, porque há um ano, um ano e pouco atrás, com a minha chegada, foi aqui que ele teve um momento muito triste para ele, de oito, nove meses, parado. E Deus honrou, abençoou e coroou ele com esse gol. Qual a importância de ter um Alan também, depois de um gol desse, num clássico, né? Claro que ele deve ganhar mais ímpeto, mais vontade, confiança também, né? Você lembrou a história que foi longa dessa recuperação. Contar com ele numa fase assim, num estado mental melhor também, pode significar o quê, Proviso? Eu acredito que todos os nossos atletas estão cientes disso, né? Estão muito fortes mentalmente, são resilientes, sabem da responsabilidade, das buscas dos nossos objetivos no ano. E até agora nós temos batido todas as metas, né? Cumprindo com tudo a risca do que foi nos passado e está sendo feito por nós. E você ter o Alan, o Alan é diferente, né? O Alan é um cara inteligente, é um profissional na excepção da palavra. Então acho que a alegria, além dele, tenho certeza que da família dele, é nossa também por isso, né? Porque nós que estamos no dia a dia e acompanhar qualquer atleta que seja lesionado, machucado, foi o Thalisson, né? Que voltou de cirurgia agora depois de oito, nove meses. O Alan, que teve aquela infelicidade, fica oito, nove meses. Então assim, ver a felicidade desses atletas, desses meninos, após todos esses problemas, pra mim não tem preço. E tenho certeza que a autoestima dele, como você falou e frisou bem, né? Essa confiança só há de se elevar e de aumentar pra que possa nos ajudar. O que dá pra falar da importância também dessa vitória hoje, num contexto aí de campeonato cotidual, né? Projetando o restinho da competição. O ABC pode, inclusive, né? Nesses próximos dois jogos aí, garantir sim a sua, não só a presença numa decisão, mas também a presença numa decisão tendo o segundo jogo em casa. É, precisamos trabalhar pra isso. Por isso que nós sabíamos, um jogo quarta e quinta-feira, mentalmente desgastante, fisicamente nem se fala, né? Batemos em Natal, quatro horas da manhã da sexta-feira. Então, pra você recuperar esses meninos, não tem milagre, né? Estamos fazendo de tudo aí, junto com a nossa preparação, fisiologia, né? Com comissão, diretoria. E, principalmente, sabíamos que hoje era importante pontuar. Se pontuássemos três ia ser um grande passo e se fosse um também. E mais sabíamos que a vitória, né? Por todo esse nosso estado aí de luta e de jogos ia ser muito importante pra que nós pudéssemos dar mais um passo e se aproximar do nosso objetivo. Muito bem. Fernando Marcantz, ele liberado, professor. Pode perguntar. Eu tenho mais uma pergunta, professor. Eu tinha conversado com o Cartacho vencedor. Ele tinha dito que o América era favorito devido aos últimos resultados. E o ABC vem indo a desclassificação, né? Na Copa do Nordeste. E aí eu queria saber se o clássico é realmente sempre clássico ou esse jogo tinha um peso menor? Não, menor não. Pra nós era impossível ter um peso menor porque nós temos alguns jogos a menos, mas nós estávamos fora da zona de classificação, né? É nesse momento e nós precisávamos nos aproximar. Então, sabíamos que ia ser muito difícil por todos os nossos problemas, né? Que nós temos de lesão, de desgaste, de tudo isso. Mas tinha certeza que ia ser um jogo bem equilibrado e muito difícil, como é todos. Marquiori, projetando aí o negócio bem pra frente, eu sei. Mas é por uma necessidade. Queria que você fizesse uma avaliação sobre Soares, né? Que é o principal jogador do Grêmio. Vocês vão enfrentar a equipe aí na Copa do Brasil. O que dá pra falar desse cara? E falar também do que pode ser uma estratégia pra tentar dar uma quebrada na expectativa de que ele possa fazer alguma coisa contra o ABC. Difícil falar que a gente não parou pra estudar, analisar, atendendo jogos assim. Mas falar do Soares é simples, né? Um dos melhores do mundo. Ele foi jogando na sua seleção e jogando em grandes clubes do mundo com os melhores. Então, se você haja visto, se você piscar os olhos, você tá lascado com um cara desse. E o treinador tem que fazer o quê pra orientar os jogadores? Não, passar tranquilidade, mostrar os estudos, mostrar as características, passar as informações, facilitar o caminho dos nossos atletas pra que eles possam ter confiança e uma boa atuação quando chegar o dia desse jogo. E aí, tentar neutralizar o cara? Eu acho que todos, né? A equipe inteira. Porque se a gente ficar só pensando nele, mas uma equipe do nível que é o Grêmio é diferente, né? É um nível altíssimo, um nível diferenciado. Então, a bola você não pode deixar chegar no cara, não pode deixar chegar em quem tá do lado, nos outros. Muito bem treinada, muito qualificada, com o treinador que dispensa comentários, o renome dele. Então, assim, é jogo duríssimo, mas que eu acho que é muito importante pra que todo o estado, não só os abecedistas, mas pra que todo o estado e região possa desfrutar de ter um jogo desse nível e desse patamar aqui no Rio Grande do Norte.